Boa tarde pessoal aqui da Brasil Piscis. Terceiro dia de obra hoje. Conseguimos instalar a geomembrana. Deu 35 metros, 10 de comprimento eu acho. A gente já não travou a lona ainda porque agora vai encher d'água. Já começou a entrar água. O que deu trabalho foi a gente acertar o nível do lago, que estava muito fora. Precisou de muita sacaria para poder subir o nível do reservatório. A água já entrando. Agora vai levar um mês para encher. O nosso amigo Jorginto vai pegar um pouquinho de água fresquinha. E é isso pessoal. Três dias de trabalho. Trabalho concluído. Tá vendo? A altura ficou muito alta aqui. Mas graças a Deus deu vencer. Tchau, tchau. Tchau.